Ué, ué, falei que ia te pegar aqui ó, falei que ia te pegar aqui ó, tá contigo, 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 ai Jesus Cristo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai, ué, 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 ué. Fala galera, eu sou o Edu Primitivo e está começando mais um vídeo nesse canal e eu tô pedindo pra vocês deixarem ideias, eu tô sem ideias, preciso de ajuda, deixa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreva e solta a vinheta, editor. Ai, falei que ia te pegar não, falei? Falei que ia te pegar, falei que ia te pegar e vou pegar agora, falei que ia te pegar e vou pegar agora, ué, 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 falei que ia te pegar aqui ó, falei que ia te pegar aqui ó, tá contigo, tá contigo, tá contigo, tá contigo, tá contigo, tá contigo, ai Jesus Cristo, ai olha, ai meu Deus, ai meu Deus, ai, ué, 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 u Ninguém sabe que eu sou careca, não. Tapa essa p***, Rogério. Ninguém sabe que eu sou careca, não, mané. Minha barriga tá aparecendo também, mané. Me ajuda aqui, Rogério. Pega aí, Fábio. Pega aí, meu boné aí, cara. Pega lá, cara. Pô, meu boné, cara. Pô, é, cara. Me deixou pelado, cara. Tem que ficar lá esperta. Ó, isso aqui é Rio de Janeiro, né, Malu? Valeu, gente. Valeu, deixa eu te avisar aqui. É uma pegadinha que a gente tá gravando, vem cá. É uma brincadeira que a gente tá gravando ali, olha lá, câmera lá. Manda um tchau ali pra câmera, manda um tchau ali pra câmera. Aí, falei que ia te pegar, não falei? Falei que ia te pegar. Falei que ia te pegar, sim. Tá dando bobeira aqui na quinta, é? Falei que vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou pegar aqui agora. Eu vou pegar aqui agora. Quer ver eu pegar? Quer ver? Olha aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Tá contigo, tá contigo. Tá contigo, pô. Tá contigo. Tá contigo. Tá contigo, por quê? Tô brincando de pique com ele. Tá contigo, irmão. Tá contigo. Tá contigo. Peraí. Peraí. Pegou não. Pegou não. Não pegou não. Aqui, ó. Fui pra lá, fui pra cá. Pegou. Pegou tá comigo. Vou pegar o mais lento aqui, ó. Peguei. Peguei. Tá contigo. Seca ela, Rogério. Seca ela. Seca, Rogério. Seca, Rogério. Não, Rogério. Tem idade pra isso, não. Ai, Rogério. 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 Ai, deixa eu te falar aqui, ó. A brincadeira que a gente tá gravando aqui, ó. Relaxa. A brincadeira aqui, ó. Caraca. A câmera te filmando lá embaixo, ó. Caraca. Que que é isso, hein? Meu Deus. Que que é isso? Caramba, você é professora em alguma coisa? Sou profissional de educação física. Sério? É. Explicado, Rogério. A gente tá precisando. Vamos fazer exercício, né? Dá uma aula aí pra gente. Vamos fazer um exercício. Qual é o exercício bom pra gente fazer aqui agora? Como é que é isso? Como é que é? Polichinelo. Vai, Rogério. Vai, Rogério. Vai, Rogério. Vai, Rogério. Correndo, vai. Grande lá em cima, vai. Ó a barriga pra fora, ó. Ó a barriga pra fora, Rogério. Grandão. Grandão. É isso. Atividade física. Vocês não iam morrer pra fazer isso. Rogério, olha. Perdi barriga aqui. Já perdi barriga. Já perdi aqui. Funciona mesmo. Funciona mesmo. Funciona. Aí, ó. Aí, ó. A camisa ficou até mais folgada. Olha, eu tô morrendo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, manda pra geral. Se você não gostou, manda pra geral também. Tem um conta pra pagar, valeu? Manda pra geral aí, hein? É nóis.